Posso dar uma opinião? Sim, claro Na vitriforge, se os lights todos tem de objeto, eles podem ficar todos ali em cima no meio, ali, eu acho que é Charlie 4, se não me engano Vai acabar sendo assim, eu quero pelo menos um light pra fazer o role de matar os snipers que sempre tem do outro lado Ah, verdade Então vamos fazer assim Os lights venham comigo, os assaltos todos pro centro Ok 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 Normalmente sempre tem um Nova ou um Cheetah que sobe ali Se vocês tiverem 4 ou 5, vocês já matam ele rapidinho Vai ser isso mesmo Se eles fizerem um rush de assalto ou heavy por favor, atirem perna Don't waste time on torsos They're cleans Você vai ter que devolver os dois torsos Você vai ter que devolver os dois torsos Melhor ir na perna mesmo Ok E é o time do Alô do Angrenel que tá lá Melhor ainda A outra vez que a gente lutou com eles foi aqui mesmo Mas eles A gente lutou com uma defensiva No segundo round vai ser mais agressivo Ok, pessoal, eu estou tentando chamar shots Se vocês... Sim Heavy Max, todos para o meio, por favor Vocês já estão tentando chamar shots Eles já devem estar comentando Ah, vocês tem... sei lá quantos atlas aí Boys, vocês têm jump jets no Alcantara Tem tudo, cara Tem jammer, tem o caralho de asa, mano Sim Não vejo a graça de jogar de clan Sinceramente É... a gente vai esperar só dar um armamento mais forte, né, cara A cara não tá... não tem graça mesmo O que fala? A 11 é competitivo do Ataman Sensores online Weapons online Competitivo sou eu, cara Que entro com Handicap Ok, limpo a rádio Battle Coms Assalto por cento Lights me siga Nós estamos defendendo Lights me siga Lights me siga Que delicia O inimigo está usando uma câmera radar Olha lá, nós estamos defendendo É, a gente sabe, Zé Soltou um Felipe Ai, queria atacar o meu bolo aqui Bolo Assalto pra Fox 4 Levi-O Fox 4? O que é isso aí? Pode subir no prédio, Turu? Pode subir Tá que encosta na parede Fica em Fox 4, cobertura, não Já tô no segundo andar, aqui já Tem o radar, ele vai ver que a gente tá aqui. Sem problema, assim a gente só tem Sniper. Também não mata ninguém do Surprise, MudaFocker. Ai Sorum, olha aqui o sorriso. Meu Mac tem uma boquinha de tubarão na frente. Ah. Boa. Target acquired. Opa, CM. Não, a Jamma. Acabaram de perder. Beleza. Só tem Satellite Sweet. Target acquired. Ok. Que bom que não tem mais lockdown. Porra. O inimigo está usando uma câmera de radar. Tira a sua larga livre agora, hein? Boa. O inimigo está naнее da frente. Tira a sua larga livre. Não, sim. Vamos ver. Não se fossem bem, então. Não tem um alface, né? Parece que eles vão bater a gate Eles tem snipers prontos prontos na linha, mas eles são muito expostos Música Ainda que só o fato dele se olhar um tab e ver o motilato já deve ter intimidado eles A gente viu os dois lados Tomara que eles não puxa pela esquerda se não fudeu Não tem nenhum assalto na esquerda Eu vi um mix de heavy mechs, apenas um assalto mechão deles. O inimigo está nos atingindo com satélite e artilidade. O fogo 6 está claro. Eles estão em mitigação. Deixem-os ir para eco 4 antes de nos atingirmos. Deixem-os ir para o lado direito do FOX 5 até o eco 5. Galera, eco 5, puxa pela direita. Entra atrás deles. Lights, dá um bonde por trás do eco 6. Ok. Eco 6, Rogério. Estão vendo o gol, filho? Ah, não. Lights para eco. Pega o eco logo. Vamos derrubar esse cara. Claro. Tem eco 4. Não vai derrubar. Caralho. Pernas, hein? Pernas. Ah, direção de mim. Delta 5 tem um assalto. Vamos lá, Lights. Delta 5. Ok. Tem um... Huntback em F4. Tem um... Huntback em F4. Deixa os assaltos trabalhando com ele. Eles estão lavados. Esse é assalto. Golfe. Pernas. Meio deles. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Delta. Isso. Muito bom. Agora é para Delta 4. Lights arregaça. Vamos lá. Oh, Delta. Area 2C. Delta CT. Caiu. No próximo assalto, Lights é Lima. Ok. Engage. Pernas! Pernas esquerda Muito bom! Indy e CT Não, perna, perna Pernas esquerda do Indy Peguei Mano Juliette que deu Então ele também Colocou chato assim, não é isso velho Morreu, agora o Charlie Muito bom galera, 12 a 0 Nice work, back to original positions Muito bom Perdi meu CRM3 Perdi meu CRM3 Quem ta abaixo de 70% Eu Estou 69% Eu estou 89% 4x4 Fica, ninguém luta lá fora Live-se pro mesmo posição do original Ok Ok Seruba Podia deixar o pessoal mais volando um pouquinho mais na frente A gente ainda tem que dropar e segurar Espera que não ouvi direito Fala de novo Tipo assim, o pessoal ta murando Vocês ta um pouquinho mais na frente perto do portão Cara Cara, mas tudo deu certo Eu vou deixar no mesmo por enquanto Ah, pode ser Suruba Oi 36% só um AC20 Mais de novo Ejeto Ejeto 25% Mas deve ter mais armas que eu Não tem o lado esquerdo Não tem o lado esquerdo O GENERF ainda é o GENERF Né cara? Olha o DOTMEC Tem 2 EMEX Echo 7 Delta 7 O cara ainda fica doido aqui E alguma outra coisa que eu não lixei Ok Eu ia ralar que laser ai, comendo Cuidado Tô ligado O radar do inimigo está abaixo O radar do inimigo está abaixo Aí quem dropou com o assalto vai cair agora Pega Light Beleza Tem o Evan Jaguar tentando Sniper a Light Foda Ele é meio mal usado Olha lá Olha lá Olha lá Tadios viu o Mike Eles estão indo da parte da direita De volta, parece que Echo 6 A mesma plana Se você estiver abaixo da arma que os seus amigos Fique um pouquinho O que está com mais arrependido Vou na frente Beleza E ele vai entrar com o lado direito O resposto, tá? Vou tentar segurar mais, aí você fecha a parte. Você tá com todas as armas, né? Tô. Beleza. Que bonita porrada. Estão entrando, estão entrando, estão entrando. Derruba. Já caí. Beleza, o mesmo plano. Lights, venham com vocês aqui atrás. Desçam comigo. Ok. Rogério, cuidado. Diego aí dando sniper, olha o Mike. O Mike ficou pra trás. Nem me viu. Vamos nele nas pernas, nas canelas dali. Estão andando a volta pela parte ronda ali, delta 5, delta 4. Fiquem fora enquanto a gente engaja. Não entra, não entra. Fica fora pra engajar. A gente tá chegando em Rego 4. Perna direita. Ainda não, né? Tem um ADD. Não, só vou sair da linha ali. Isso aí, deixa mais um ADD sair. Recua pra FOX 6. Lights, recua pra FOX 6. Tem um ADD. Vamos ver se você estiver com o OP. Comecei pra FOX 6. Não, nós vamos ter que sair de novo... Teto, não dá pra fugir? Atrás, mano aí. Assalto se acima de volta naumada. Já passei, já passei. Vamos, galera. Assalto se acima de frente. Caraca, que merda. O que eu prendi aqui, maluco? Prendi no mapa. Você tá na parede, amigo. Você tá na parede. Tomei dano, tomei dano na perna de queda. Já atravessei, já atravessei. Vamos voltar lá? Não, calma O time inimigo tá engajando Lights, venham pra Eco-7 Aqui Corando direto do gerador Eco-7 Fight over there Protejam os geradores Lights agora de volta pra Mike Vão tirar a perna dele logo e vão chegar bem pertinho dele Bora Eles tão ligados na gente É isso ai Não Vamo lá, no Mike, pernas X-ray, X-ray Perno hein Mike Bora Bora Proteger os geradores Perdendo essa porra ai Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Três, dois, dois, um vai Tô no, vou no Tibi Wolf Pernas Target destruído New target acquired Pernas esquerdo Pernas esquerdo Caiu CT do novembro A gente ficou parado Tô no certo Tô no certo Tô no certo Target destruído Override Lights, ejeta, pega o assalto Ejeta, iniciando Eu vou dar um alpha lá na cara de alguém então Tem um cara vivo lá Negativo, ejeta, pega o assalto Tem um cara do PPC Entrou de light Não Eu quero assalto max O que entrou de light agora tá bem Mas que se alguém tá pra entrar Entra de heavy por favor Além disso Os lights entram de assalto Os que estavam de light entram de assalto agora Os que estavam de assalto podem entrar de light Se quiser, se for dropar agora pode entrar de heavy também É todo mundo pra gerador 1 É todo mundo pra gerador 1 E um light pro... Pro teto lá Pra dar um visual Tem um cara dentro Hunchback sozinho Target acquired Olha, eu vou dar uma Alternativa aí pra vocês O scout Só no portão alfa, tá Genesio? Alfa? Portão alfa Portão alfa, dá um scout portão alfa O resto vem comigo Os assaltos vêm comigo Na direção ECO 5 Ok Aliás, fica na porta da ECO 5 com a Fox 5 Na esquerda Na esquina da Fox 4, na verdade O Pyro tá... Tá mais scout do que eu, cara Tá aí, fiquem vocês dois scoutando Quando cair a barra aqui, vocês juntam a gente Vai ficar mais no extremo direito ali Vai ficar mais no extremo direito ali Vai ficar mais no extremo direito ali Caralho, o GFG tá muito fraco Esse daqui Esse daqui é minúsculo, é 14 metros, cara Horrível Eu acho que eu pus menos FG ainda Eu não consegui nada Ah, eu vou trocar a estratégia Light fica scoutando Assaltos todos pra Gerador 1, por favor Ok Tá bom A gente vai servir, literalmente, de uma parede humana Lá no Gerador 1, tá? Ok Eu trouxe o mech certo pra isso Exato Eles tão indo pro Alpha pelo jeito Beta não tem ninguém O Alpha pelo jeito Ele vai lá desse lado Lá a gente vai GFG 4 Além do Genesio Quem que tá a fazer os cards de narco Parece que tem um pouco de base Gente, vocês que tem ECM Não era melhor vocês ficarem mais móveis não Deixa que eu fico aí, pô Tá vendo, tá vendo Tá vendo Tão vendo pro Alpha Deixa, deixa Vem pra cá É, faz a parede de fogo aí Vem pra cá Aqui estão trazendo o Light agora, então. Abre o espaço. Alguém lá, seu AV, por favor. Beleza, avançou. New target acquired. CT, solta CT. Kilo, Kilo. CT no Kilo. CT no India, India. CT no Adder. O teu, o teu. Fox Fox. O teu, o teu, tem esse pé. Pena direto, Fox Fox. Fox Fox, tá vivo aí. New target acquired. Que nem a água contra uma... Que nem a rocha. Contra a rocha, né? LOL. Pô, é perfeito, cara. Algum assalto morreu? Não. Bem longe disso. Meu Light também poderão postular um suicide scout aqui. Nossa, eles não encostaram no teto de laser no jogador. Dessa vez, né? E deu certinho, cara. Vocês viram de escudo, eu abri e matei um monte. Liga. Meu Vito ficou solto aí, né, meu Vito? Foi. alternating. Pode caçar o inimigo nos portões, tá? Vou trovar duas por cento. Eu tô com 83%. Ou o que ele tá com a mesma armadura do Direworker agora? Vamos ficar ainda na minha posição, cara? Vai ficar dois... três apos bonitinhos? Tanto. Indo lá. Ele pra cá, Yuri, por que você fica duelando com o cara, perdiçando o teu mech, cara? Traz ele pra esparrela, eu tô doido pra atirar nele, não posso porque você tá deixando ele atrás do prédio. Já tá lá, hein, velho? Sim, mas faz a tua parte, já tá vindo. Aí o Pyroden se engajou também. É, agora dá o bot, agora todo mundo chegou nele, dá o bot. Um abraço nele. Já acertei, né, Hunter? Não. Não, foi um E-Bot Jagra que tava lá na frente. Não, eu dei um laser aqui, só saiu um tiro, o outro deve ter pego no teu braço. Ele tava sem fire, não vi outro tiro pra atirar. O braço do Hunter. Eu tô entrando por Beto. Eu tô entrando por onde? É, eu tô perto também. Ó, vocês tão muito seguididos um do outro. Vai, aproxima mais um do outro aí pra bloquear. Dá uma olhada aí, ó. Dá um passinho mais pra esquina, Hampton. Pro outro lado, pro outro lado. Deixa o 10 pra chegar mais perto de você. E aí, chega pertinho um deles também. Agora tá parecendo o YMCA aí, muito bonito. Pega o print aí pra gente ver. É, Beto não. Obrigando-nos com satélites e artilíria. Merda. Beto. Tá massa. Assalto. Dá um tiro pra algum lado aí. Corre. Não, se eu fizer vai soltar a munição. Vou fazer senão. Muito pesado, Beto. Por isso que eu tenho 2 e a large laser. Escapa, é vazio, Beto. Muito firepower. Tem um em Fox-Touch 5, agora em cima do telhado aqui. Tá pegando no Hamish. Porra do tiro. Porra, que merda. Target acquired. Fiquei preso. Deixa eu ver Fox-Touch 5. Até ficando pelo 6 aqui. Maldito do alô. Opa, desculpa do tiro. Quero. Fica lá na posição. Fox-Touch 5, Beto. Não, Beto. Volta, 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 volta. Tá puxando tudo pelo mesmo lado, viu? Fox-Touch 5, Beto. Fox-Touch 5, Beto. Olha isso. Deixa eu ver. Target acquired. Ó, lá vem o Tiberwolf. Ó, aqui pô. Esquina de Epsilon 4. Target destroyed. Caralho, ficou como aba na, 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 no roxedo mesmo. Ai, tem uma torre, tem várias torres aqui pra ajudar. É, né? Ó o Bambeck em Echo 3 e Smite Thunder aí. Seguimos. Ah, santo o KS caiu. É o amor, ele veio atrás do que lá. Ó, tem o KS aqui. Ó, tem o KS aqui. Ó, tem o KS aqui. Tô forte. Eles vão minar a gente, até matar. Tem que dar um push lá e não recuperar. Não, precisa não. Pô, tô tomando Gauss e Arlaunch laser. Vai, briga, nega. Ó, ficar eu fico. Só quero atacar o cara, pô. Fiquem. Gol, GT. Ó, aqui ó. Umaralder S. Double S. Umaralder S. 2,5. 1,2. 3. 2,5. 1,2. 3. 1,2. 1,2. 1,2. Tá. Calma. Anárquico, nas costas. Estou trazendo a C5 para o seu primeiro. Quem tem Light ainda vivo, pode ir pular na parede e pegar o Sniper deles, tá? Tomando o cu para lá. Target acquired. Tomando o cu para lá. Target acquired. Target acquired. Vamos subir ainda. Tá doendo. Tá doendo. New Target acquired. Vocês aguentam. Vocês tem que dar aquela gargalhada. Mais dois galhos. A gente aguenta, a gente é atos. Aguenta, bota os braços aí do lado. Vai rindo dele e dá aquela gargalhada, botando a mão na barriga assim. Oh, 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 oh. Low ground. Tango Tango. New Target acquired. Tá dando Skype em mim aqui. Relaxa nesse campo todo. Oh, não. Target destroyed. New Target acquired. Hey, mapa ruim para perder. O inimigo está nos targeting com satélites e artillerias. Target destroyed. Ok, fire at will, quem quiser. Pode caçar. É, deixa ele voltar. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Vou lá buscar esse viado. Me snipeou pra caralho, fila da puta. Não acertei, viu? Também. Eu fiquei sempre feliando aí. Eu vou usar o Alacca também. Eu vou ficar no gerador. Quase parou. Olha aí, ó. 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 Ah, acertei o acervito no braço. Olha como eu queria jump chat com o Ryan. Olha aí. Target destroyed. Oh, oh, oh. Derrete. E acabou um desmoralizante, hein, cara. Putz. Me sinto mal agora. Eu não. Eu vou admitir uma coisa. Eu me atrapalhei um pouquinho lá com o assalto. Porque eu meio que errei. Mas tudo bem. É só me sentir mal. É só me sentir mal por não ter tido o Militel no plan. O que eu achei engraçado foi o Zuni falar que ia jogar sozinho lá e acabou na CW com os outros caras. Eu ia te querer. Ah, tem planado. Ah, tem planado. Não, ele tá planado. Eu não tô contra isso. Ele pode jogar à vontade. Ele vai tomar do hardcore, né? Joga do Chris. É. Beleza, galera. Socorro.